Oi gente, tudo bem? Tudo na Santa Paz? Tô eu aqui pra mais um vídeo e agora é da Gabi Guedes pra encerrar porque lá no Facebook vem direto. Gabi Guedes não cansa de gravar. Aí eu fico assistindo, né? Tô lá no Facebook, vem o vídeo dela, vou e assisto fazer o quê? Sou obrigada. Brincadeira. Não é divertido, é gostosinho ver aqueles videozinhos. Mas enfim, né? A gente vê. Vê as coisas lá acontecendo. Bom, o que eu tenho pra falar? Que outro dia eu ia até criticar a Gabi Guedes porque a Gabi Guedes andou elogiando um tal de Nelinho, andou elogiando a Lamborghini do Nelinho e ia mandar o Marcelo ficar esperto, né? Falar, olha, tá elogiando a Lamborghini do Nelinho, fica esperto pra almoçar com o Nelinho. Saiu com as amigas, chegou tarde. Eu ia mandar ele ficar esperto. Mas aí, hoje me aparece um vídeo de ela, coitada, foi dormir na sala. Aí falou, vocês tão vendo aqui, ó, Marcelo roncando. Tá com a porta fechada, olha o barulho. E maior barulhão. Marcelo vai tratar esse ronco porque a Gabi Guedes tá elogiando o Nelinho, hein? A Lamborghini do Nelinho tá potente. Mais potente do que o teu ronco. Vai tratar isso. Beijos, até a próxima, pessoal. Tchau!